E aí mano, beleza? Foi colocado aí no Roblox, tá? Um novo item no catálogo, tá? O item ele tá no catálogo, mas ele não tá no catálogo, entendeu? Vamos dizer que ele tá lá, só que o item tá invisível, mas ele tá lá no catálogo E o item foi feito aí pelo Roblox, tá? Então há uma pequena chance desse item aqui ser um item ilimited, tá? O item seria esse item aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Essa mochila aqui Como que vai ser, que pode ser um item, né? Tem chance de ser, não é confirmado que vai ser ilimited Mas tem chance desse item aqui ser ilimited Eu acho, mano, que esse item deve custar aí uns 170 Roblox Eu acho, tá? Eu chutei aí um valor Mas esse daqui é o item, tá? Você pode ver aqui, né? Que já tem outros itens aqui Que foi colocado aqui no catálogo, né? Que eu já fiz um vídeo falando desses itens aqui que já estão aqui no catálogo Esse item aqui, como que eu falei, ele tá no catálogo Mas ele tá invisível E foi feito, né? Vamos dizer Tá? Pela conta do Roblox Então é por isso que esse item pode se tornar ilimited, né? Ele não foi feito aí pela UGC Então, se eu vim aqui, né? Aqui tem essa placa aqui falando E vai ter itens ilimited, né? Então vai ser do dia 10 até o dia 17 Aí depois do dia 11 até dia 18, né? Então a gente pode ver que tem essa segunda faixa aqui, né? É a mesma aqui dessa mochila Então a gente pode ver, então talvez o item que será ilimited Seria esse item aqui E depois vai ter o outro item ali, né? Então parece que vai ser dois itens aí ilimited, beleza? Então o da Polo aí, que ainda não tem E depois tem esse outro aqui Que pode ser esse item aqui, beleza? Não é confirmado É um vazamento Então a gente vai ter que esperar aí Ser lançado de fato esse item Como que eu falei, ele ainda Ele tá no catálogo Só que o item, ele tá invisível, né? Então tem chance aí de eles cancelarem esse item E colocar outro item no lugar, né? De ser ilimited Mano, mais um vídeo foi isso Fiquem com Deus e falo! Tchau, tchau!